Jesus é o meu Pai, Jesus é minha fé, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é minha fé. Jesus é o meu Rei, Jesus é minha fé, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é minha fé. Glórias Jesus, aleluias! Glórias Jesus, aleluias! É, aleluia Senhor, glórias! Não estou dizendo o que você está fazendo, não estou falando o que você está acusando, não estou julgando o que você está apontando, não estou mexendo com quem está clamando, apenas não concordo com quem brinca com Deus, apenas eu discordo com os falsos fariseus, entenda como força espiritual, não confunda sua mente, porque eu não sou o tal, Eu não sou o tal, não confunda sua mente, entenda tudo isso como espiritual, Antes de jogar e prender ou matar, se olhe no espelho e se ponha no lugar, É fácil ganhar grana se você vende ouro, quero ver sua humildade na hora de vender osso, Eu sou o MC tiozinho, eu era do mundão, não me taxe de otário, hoje eu sou cristão, A lavoura hoje dá, o seu trigo em abundância, até quando vai durar, a sua ignorância, Igual a você, eu já vi mais de mil, acompanhei cair e também depois subiu, E depois caiu, então antes de julgar, de prender, de matar, se olhe no espelho e se ponha no lugar, É fácil ganhar grana se você vende ouro, quero ver sua humildade na hora de vender osso, Humildade, 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 humildade. Seja como Jesus, mostre de verdade a sua humildade.